Já pensou como vão ficar as 40 mil pessoas que não viram sua festa? Morrendo de inveja! Os melhores eventos, os VIPs, o que acontece? Revista Exotic People, uma cobertura minuciosa, mostrando toda a beleza que a sua festa merece! Revista Exotic People, arte, sociedade em revista. Anuncie 3268-3901 Revista Exotic People